Eu sou o Fábio Torricilas, tenho 37 anos, sou triatleta e eu tenho disposição. Eu já nadava, já pedalava, correi mais ou menos. Aí eu falei, por que não, né? Aí foi onde eu comecei a me intermar com o pessoal do triatlon e... E vi que realmente era um esporte bem legal, bem legal. Eu já tinha facilidade com a natação, com a bike, só faltava a corrida, que sempre foi o meu mais fraco. Quando eu comecei a me envolver com a galera do triatlon e... E ver que realmente era um esporte, assim, contagiante. Eu acho que todos os esportes são, mas foi assim, aquele que me deu aquela vontade de treinar e eu acho que por conta de serem vários esportes, então isso me motivou ainda mais. Porque eu não queria deixar de pedalar, não queria deixar de nadar e queria melhorar a minha corrida. Então deu certinho e foi onde eu me apaixonei pelo esporte. Eu sempre tive muitas referências aqui em Maringá. Tem vários, vários atletas que fazem triatlon aqui em Maringá há muito tempo. E já, vários que já fizeram Ironman, que é a minha prova, que sempre foi minha prova algo. Querendo ou não, foi até mais fácil, por conta de ter tanta gente que já pratica o esporte. Pra mim, eu sempre treinei o pessoal do ciclismo, sempre nadei com o pessoal da Vila Olímpica, que faz as travestis no mar, então só faltava realmente me aperfeiçoar na corrida. Então, pra mim, assim, estruturalmente falando, Maringá oferece essa estrutura bem bacana pra quem quer fazer triatlon. Quando eu decidi fazer o Iron, eu já sabia que uma das coisas mais complicadas do Iron já era a inscrição. Em 2014, quando abriu as inscrições pra 2015, que era o ano que eu queria fazer inicialmente, eu lá preparado, que tem toda uma estratégia pra se preparar, pra fazer a inscrição pro Iron. E eu tava lá com três computadores abertos pra fazer a inscrição. E na hora travou o sistema. Pra quem faz Iron sabe dessa dificuldade. E eu não consegui a inscrição. E foi bem frustrante, eu fiquei bem desanimado. Falei, ah, não sei se eu quero mais fazer isso aí. Na minha cabeça, tava pronto o que ia fazer em 2015. E não consegui a inscrição. Foi bem frustrante. Depois da frustração de não ter conseguido a inscrição pra 2015. Em 2015, eu não tentei a inscrição pra 2016. E aí em 2016, eu falei, não, ano que vem eu quero fazer. Foi quando eu falei, eu vou dar um jeito nessa inscrição, vou colocar os amigos pra fazer essa inscrição, mas eu quero fazer em 2017. E tinha uma amiga que já ia fazer também, que queria fazer também, a Andrea do lado. E aí a gente já se, já tinha combinado de fazer e treinar junto e tal. Foi quando o Ironman mudou um pouco as formas de inscrição. E foi relativamente fácil fazer a inscrição. E aí eu consegui. Das três modalidades, sempre a corrida foi a minha dificuldade maior. Porque natação, a gente já... Aqui o pessoal da Vila Olímpica, onde que eu treino natação. E ciclismo, eu já venho do Aldax. Que é uma série de longa distância, que vai de 200 até 1.000, 1.600 quilômetros. Então não era uma coisa que eu ia ter que me preocupar muito. E aí foi onde que eu me preocupei mais com a corrida. Era sempre a minha dificuldade. Aí eu procurei o pessoal da Corremar. E dei início aos treinos da maratona, tão temida maratona pra mim. Tudo correndo bem, treinando bem natação, treinando bem bike. Correndo, assim, pra mim a realidade estava legal. Estava desenvolvendo bem a estrutura da Corremar. Me ofereceu, assim, um suporte muito bacana. Pra que eu conseguisse desenvolver tudo isso. E aí, onde ocorreu mais uma vez, eu vi o sonho do Ironman querendo escapar por entre os dedos. 40 dias antes da prova, comecei a sentir fortes dores no quadril. Procurei fisioterapeuta pra que a gente pudesse resolver. Ainda mais que era tão perto da... já tão perto da prova. E foi onde eles me orientaram a procurar um ortopedista, porque parecia ser algo mais sério. Fui até o ortopedista, já faltando 30 e poucos dias pra prova. Ele me orientou a fazer uma ressonância magnética do quadril. E aí veio a infeliz surpresa de que realmente era uma fratura no quadril. E mais uma vez eu fiquei com aquela sensação de que não ia ser esse ano que eu faria o Ironman. No dia que eu fui levar o resultado da ressonância, eu e minha amiga Cris Benatti fomos até lá. E o médico, espero que ele não ouça eu falando isso. Mas eu cheguei lá e ele me olhou, constatou que realmente era fratura. E me proibiu, falou que era impossível fazer o Ironman. Ainda mais que eram 42 quilômetros de corrida, mais a 180 de bike, 3,800 nadando. Ele me orientou a não fazer. Mas eu achei que era o momento, que era a hora e que eu também, na hora eu decidi que eu iria fazer. Só que ia ter uma certa cautela por conta da corrida, que é onde me preocupava mais por conta da fratura. Eu decidi que faria e que nadaria forte, pedalaria forte. E na corrida, se eu precisasse andar, se eu precisasse rastejar, eu faria. Mas que eu faria essa prova. Foi melhor do que eu imaginava, que eu tinha me preparado para o pior. Para eu ter que andar a prova inteira, andar a maratona inteira. Mas chegou lá, eu consegui, nadei bem. Para a minha realidade, foi uma natação bem boa. O pedal foi bem legal, apesar de estar chovendo o percurso inteiro. E a hora que eu deixei a bike na transição, que saí para a corrida, a hora que eu estava sentado assim, colocando o tênis para correr. Eu falei, agora é a hora. Aí saí correndo de levinho, tentando poupar o máximo, o quadril, que era onde era a fratura. Não queria que aquilo me impedisse de fazer a prova. Fui correndo levinho e uma coisa que me motivou demais foram... As pessoas que estavam lá, e meus amigos, e minha família estavam todos lá. E a corrida são três voltas, uma volta de 21 e duas de 10 e pouquinho. E a cada volta que eu dava e que eu via... Que eu via as pessoas lá, meus amigos do lado apareciam... Apareciam o Corra e Fábio! E eu... Aquilo me dava uma energia, uma força que eu achei que não tinha. E isso me motivou demais. E me... Quando eu via todo mundo lá, e aquilo eu tive a certeza de que eu não ia parar. E no final deu tudo tão certo, e eu senti dor em tudo, menos na fratura, que era o meu medo. Meu tempo da corrida não foi muito bom, até porque eu fiquei 40 dias antes da prova sem correr por conta da fratura. Mas a emoção de cruzar aquela ali, chegada, não tem como descrever. E a hora que eu saí, que eu vi todo mundo lá, minha família, meus amigos, aquilo foi... Sensacional. Não teve... Não teve como conter a emoção. Foi... Sensacional. Quem me motiva a continuar são meus amigos, meus colegas de treino, meus técnicos, que são sensacionais, que não tem nem... Acho que não tem nem como desanimar, que é a galera da Vila Olímpica, a Fálida, o Borba, a Cris, os meus amigos... Nós temos, no ciclismo, uma galera, uma galera que sempre tá apoiando a gente nos treinos, sempre tá judiando gente nos treinos aí, fazendo a gente sofrer bastante. A galera, é uma galera muito unida, que faz um motivo ou outro, um incentivo ou outro. Sempre que a gente tá meio pra baixo e tal, meio desanimado, essa galera vem, a gente tem o costume de fazer alguns treinos coletivos e isso dá aquela motivada, aquela animada bem... Bem legal mesmo e... Não tem como... Não tem como parar. Tenho pretensões bem maiores, bem além do Ironman, quero fazer outro Ironman, já tô inscrito pro Ironman 2018, mas eu tenho pretensões um pouquinho maiores. Tenho vontade de fazer o Ultraman, que é o dobro da medida do Ironman, então é eu não querer parar por aí, essa é a minha motivação. É eu não querer achar que já acabou, achar que esse é o meu limite. É claro que sempre a gente quer baixar tempo, mas eu quero ir, quero ir mais, quero ir além, além disso.